E aí galera querida do canal Assal pra Fitas, tudo beleza? Quem vos fala é o Guzang e bem-vindos a mais um vídeo galera! Seguinte, se assim como eu vocês também gostam muito de games antigos, mas não perdem a chance de fritar nos gaminhos novos também, esse vídeo vai ser sensacional, oito games incríveis que foram relançados, games old schools, games antigos, que renasceram das cinzas, só tem game top aqui galera, pode ter certeza, vocês vão se surpreender. Então galera, esse vídeo deu muito trabalho de produzir, de escrever e tudo mais, então deixa o seu like pra ajudar a compartilhar, daqui a pouco comenta o que você achou aqui embaixo e vamos nessa! Pessoal, se tinha um game que eu me cagava de medo quando eu era criança, era o Resident Evil 1 do Playstation 1. Eu me cagava de medo na verdade do 2 e do 3 também, mas hoje nós vamos falar do primeiro. Pessoal, esse game tem essa mansão do capiroto, que é cheio de caminhos escondidos e zumbis que te assustam a todo momento. E o mais louco desse game, na minha opinião, é o visual dele né pessoal, ele tem um visual muito bizarro, um bagulho muito esquisito. Eis que esse jogo mudou completamente pessoal, quando em 2002 fizeram um remake, um remake do Resident Evil 1, e ficou sensacional, olha que game sensacional pessoal, na época ele era exclusivo do console da Nintendo GameCube, aí um tempo depois saiu pro Nintendo Wii, e em 2015 né, 3 anos atrás, saiu um remaster do remake. É engraçado eu falar isso, mas foi isso. Dessa vez o mesmo game, só que em Full HD. E mano, ficou bonito demais. Se você não arrega pra Resident Evil e não jogou o primeiro, mano, joga que é sensacional e você não vai se arrepender. É lindão, e dá um cagaço bonito também. Galera, outro game que foi um sucesso mundial absurdo do Play 1, foi o Crash Bandicoot. É galera, o game do Crash, dessa ratazana, dessa raposa, ou seja lá, todo mundo chamava esse bicho nóia de um jeito diferente. E galera, você já deve saber né, que recentemente, esse game sofreu uma repaginada, na verdade um remake completo. O game ele foi relançado com gráficos sensacionais, que ao mesmo tempo lembram muito, exatamente as fases do antigo, que faz qualquer marmanjo chorar mano, o bagulho é emocionante. E olha só que massa pessoal, você não joga só o primeiro Crash não, lá no menu principal você escolhe qual Crash você quer jogar com o Crash mesmo, e só vai mano. Ah, e obrigadão a Thaís, da Kit Vision, que me mandou o código do Crash Remake. Que experiência muito louca, tá aí um remake que vale muito a pena. Galera, uma das coisas que eu mais gosto em um game de corrida, é você fazer o seu oponente explodir contra a parede. E games que isso é possível, como Burnout Paradise, eu acho sensacional. Mano, eu joguei muito esse game, na época que ele saiu a primeira vez, eu lembro que tinha até aquela música Paradise City do Guns, que era sensacional, jogava fritando com a música. Take me down to the piracy, when you grab me, bring me, bring me, bring me, bring me, mas o que nem todo mundo tá sabendo pessoal, é que recentemente, esse ano, saiu o remaster desse game, pro Xbox One, pro Play 4 e pro PC também. Se você olhar a versão antiga de PC e comparar com a nova remaster, não parece que muda tanto. Mas se você pegar os games do Play 3 e do 360 para os novos consoles, ficou sensacional esse remaster aí. Então tá ainda mais lindo, pessoal, você pegar o carro e fincar na parede só pra ver os pedaços voando. Eu adoro fazer isso. De preferência com o inimigo, mas se não dá, é o meu bato só pra dar risada. Galera, o game Shadow of the Colossus foi um dos games mais comentados do Playstation 2. Porque o game é basicamente uma obra de arte. Esse game, galera, ele foi criado pelo fodástico Fumito Ueda, o mesmo japa que criou o Ico também, outro game sensacional. A história do game, galera, é muito louca e muito simples. Nós controlamos esse personagem chamado Wonder e nesse lugar misterioso, nós temos que assassinar, meter o pau em vários gigantes, em vários colossos. Tudo isso pra acordar essa menina que a gente encontrou no começo do game. E esse jogo, galera, já foi relançado várias vezes. Há um tempão atrás, saiu um remaster pro Playstation 3, mas que sinceramente, não mudou quase nada. E agora, galera, recentemente, saiu o remake, agora sim, o remake pro Playstation 4, do Shadow of the Colossus, que ficou simplesmente babante. Você baba de tão bonito que é. Mano, as paisagens são muito lindas. Vocês veem que o japa realmente deram um toque carinho especial. Absurdo. Agora, galera, seja com gráficos antigos ou gráficos novos, o seu objetivo de assassinar todos os colossos não vai ser nada fácil. Então, boa sorte. Ah, mano. Ah, velho. Eu nunca vou conseguir jogar esse game direito. Devil May Cry. É um joguinho que eu sempre fui uma negação. Eu já falei aqui no canal pra vocês sobre isso. Esse game, galera, com uma dificuldade absurda. Ele foi lançado inicialmente para o Playstation 2. Há muito tempo. Aí, depois, pessoal, eles lançaram uma coleção pro PS3 e pro Xbox 360 também. Foi um remaster dos games do Play 2, né? Com a resolução ajustada. E se você não sofreu o suficiente no Play 2, ou no Xbox, ou no Play 3, você pode sofrer porque eles remasterizaram de novo. Eles relançaram de novo em HD. Pro Play 4, pro Xbox One, e também pra uma versão da Steam. Tem o jogo original, tem remaster, remaster do remaster, pra você passar raiva. É isso aí. É só jogar e se divertir. Cuidado pra não queimar o controle, porque eu já fiz isso e não recomendo. Pessoal, um dos games que eu mais joguei de computador quando eu era criança foi o Age of Empires. Mano, nada melhor do que você comandar esse monte de soldadinho e mandar eles pra batalhas épicas pro pau comer. Mas se assim como eu estava roendo as luzes esperando um game novo, mano, tá aí a oportunidade. Pode começar a cultivar as cutículas dos dedos novamente. Os caras da Microsoft lançaram o Age of Empires Definitive Edition, que é um remake do Age of Empires 1. Olha só que sensacional. O boneco não parece mais umas manchas na tela. Ficou bem bonitinho. Vale a pena lembrar, galera, que alguns anos antes saiu um remaster do Age of Empires 1 e 2, que se você colocar lado a lado não é tão diferente, na verdade, de quase nada. Esse aí é um remake, entendeu? Ah, e eu vi também que eles vão lançar o Definitive Edition do Age of Empires 2, que é o meu predileto. Então, mano, vamos que vamos. Pessoal, já que estamos falando de sucesso da Microsoft, vamos falar de um dos maiores sucessos do Xbox. Eu estou falando, é claro, da trilogia do Halo, que vendeu milhões de cópias e tem fãs aí espalhados pelo mundo todo. E, pessoal, segurem na cadeira aí. Vocês ficaram sabendo que eles lançaram o remaster dos Halos. Se chama Halo Master Chief Collection. Esse game, pessoal, ele é exclusivo. E assim como teve o My Cry e o Crash, são vários jogos em um. Você pode escolher qual você quer jogar. Mano, é sensacional. Se você ainda não conhece Halo, vale a pena. É história interessantíssima. E meter uma bala é muito prazeroso. Então, fica aí a dica pra vocês. Mano, esse jogo nunca vai deixar de ser muito lindo. Olha isso. Um dos games mais queridos do Play 2, com certeza, foi o Final Fantasy X, o Final Fantasy X e o X2. Os gráficos, na época, pessoal, eram impressionantes, eram lindos. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi, eu fiquei em choque. E pra você que achou que nunca mais ia ver esse game nas prateleiras das lojas, achou errado, meu irmão. A Square Enix já lançou um remaster desse game, antigamente, pro PlayStation 3 e pro PS Vita. E o Japa, que não são bobo nem nada, pessoal. Em 2014, já lançaram pro computador e pro PS4, um outro remaster ainda mais lindo. Se liga aí. Continua lindo como o de Play 2, de um nível maior. Então tá aí o motivo pra acabar a sua vida social. Joga o Final Fantasy X, que é show de bola. Remaster ou não, show de bola. Mas, pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, dá like aí, dá o gostei aqui embaixo. E comenta qual remaster ou remake, qualquer jogo relançado que você ama muito. E, pessoal, eu vou estar deixando aqui na descrição o link de uma vaquinha do meu amigo Samuel. Ele tem um problema muito grave e ele quer continuar jogando videogame. Quer continuar poder jogando videogame, é um notebook pra ele. Ele merece muito, pessoal. Então, se você puder ajudar, o cara é muito guerreiro. Seria sensacional, beleza, galera? O link tá na descrição. Minhas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, tá aqui embaixo. Pessoal, me segue lá. Vamos conversar, trocar uma ideia. E tamo junto. Muito obrigado pelo seu acesso. Vocês são espectadores sensacionais. Eu amo ter vocês aqui. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço do Guzang. Até a próxima. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau. Tchau.